Eu queria falar também sobre algumas coisas na confeitaria, o que que te trava na confeitaria, quais são suas maiores dificuldades na confeitaria. E assim pessoal, é legal a gente fazer esse tipo de reflexão sobre o que nos acontece, porque a gente consegue mudar a rota. Se a gente só ficar reclamando, a gente vai focar no problema, o problema vai ficar cada vez maior. Em vez de focar no problema, a gente tem que focar na solução, ok? Gente, recados. Se você não é inscrito ainda no meu canal do YouTube, você está perdendo tempo. Só isso que eu te aviso. Lá no meu destaque, tem lá o destaque canal do YouTube. Clica lá, arrasta para cima e se inscreve. Ative o sininho lá de notificações para você ficar por dentro de tudo, ok? Se você não está no canal do meu Telegram, gente, também vai lá. Vamos fazer parte, porque tem muita coisa bacana que a gente coloca lá. Conteúdo, receitas, dicas. Lá no meu destaque também tem lá o canal do Telegram. Clica lá, arrasta para cima que você vai cair direto no meu canal, ok? E se você não se inscreveu ainda para a nossa aula do dia 16... Gente, para vocês que estão aqui nessa aula, nessa live, se vocês perderem a aula do dia 16... Olha, eu não falo é nada, porque a aula do dia 16 vai estar fantástica. São 11 passos que eu vou te dar. Se você seguir esses 11 passos do jeito que eu falar para você, você vai faturar, gente, mais do que 6 mil reais por mês. Já pensou? Faturar mais de 6 mil reais por mês colocando ali no bolso para você realizar seus sonhos, comprar seus materiais, comprar a batedeira nova. Gente, só se inscrevam, tá? Lá na minha bio tem lá o link para vocês se inscreverem. Clica lá, cadarça o seu e-mail, depois abre lá a sua caixa de e-mail. Você vai verificar aqui, você vai receber o meu nome, o e-mail e o meu nome. Clica nesse e-mail, faz a sua confirmação, tá? Você só vai participar da aula se você estiver inscrito, tá? Você não vai participar se não tiver, porque a aula vai ser online, só participa quem tem o link. O link a gente envia através do canal do Telegram, ou do Instagram, ou do Instagram não, canal do Telegram, e-mail, tá? E o WhatsApp. Essas são as duas formas que você consegue aí assistir a aula. Pessoal, lembrando, a aula é 100% online, 100% gratuita. Não vou cobrar nada de vocês para dar essa aula. O que eu vejo é que tem muitos confeiteiros com muitas dores, sabe? Que ama a confeitaria, mas só que acha que a confeitaria não é para ela, porque tem trabalhado de uma forma errada, tá? E eu te falo, se você trabalhar de forma correta, você pode sim viver de confeitaria, gente. Imagina, como não? Mundo cheio de gente, todo mundo faz aniversário, todo dia, todo santo dia, tem alguém fazendo aniversário, certo ou errado? Certo, né? Tem sempre casamentos, tem sempre debutantes, gente, tem chá de beber o tempo inteiro, sabe? Tem evento corporativo que você pode fornecer os seus bolos, tem um monte de coisas que você pode trabalhar, só que às vezes você fica meio que cega, meio que paralisado e não consegue ver as oportunidades que passam aí na sua frente. A confeitaria, a princípio, pessoal, vocês têm que trabalhar como comercial ativo, ok? E tudo isso eu vou explicar na aula do dia 16, porque a maioria das confeiteiras trabalha como comercial passivo, que é simplesmente ficar parada, sentada no sofá, com o celular na mão, esperando o WhatsApp tocar, esperando uma ligação de algum cliente. E eu vou te falar que isso vai funcionar nesse comercial passivo quando você tiver um nome no mercado. Quando você já tiver como uma confeiteira renomada, que acontece, as pessoas vão começar a te indicar e as pessoas simplesmente vêm até você, sem problema nenhum, tá? E eu vou explicar sobre isso, vou explicar sobre comercial ativo, sobre comercial passivo, vou te dar lá os 11 passos para você seguir, que vai dar, se você seguir tudo, você vai vender muito, tá? A gente precisa trabalhar em favor daquilo que a gente acredita, a gente precisa trabalhar, a gente precisa correr atrás. Nada, pessoal, cai do céu, a gente vê um monte de gente grande aí no Instagram e às vezes a gente fica com receio, ah, será que eu consigo chegar no lugar que ele está? Se você tiver disposição, você pode chegar no mesmo lugar ou até maior, pessoal, até mais alto, tá? Só que as pessoas não querem ter disposição, as pessoas simplesmente querem tudo pronto, querem toda recompensa, mas não querem ter o trabalho. E sabe quando as coisas vão acontecer para você, se você só focar na recompensa? Nunca, tá? Porque a vitória do ser humano, eu falo da confeiteira, mas do ser humano, pessoal, não é chegar lá no final, é o processo que você precisa passar, tá? É nesse processo que você vai provar para você mesmo que você é capaz, que você pode sim conseguir. O que acontece é que assim, quando você traz um objetivo, você sabe que você tem todo um processo para você chegar nesse objetivo, as pessoas travam no meio, tá? Procrastinam, ficam com medo, ou não focam naquilo que tem que focar, sabe? São vários fatores que você não traz à sua mente, que você não percebe, que faz você se afastar do seu sonho. E quando você vê, você está lá no comecinho de novo. Aí você pensa, nossa, tem um caminho todo para percorrer novamente. Aí no meio do caminho você para novamente, porque procrastina, foca onde não tem que focar, entendeu? Vocês têm que começar a aprender, a fazer um objetivo, traçar uma meta, gente, e caminhar em favor daquela meta, sabe? Não desviar nem para a esquerda, nem para a direita, até vocês conseguirem alcançar aquela meta. Porque o que acontece é o seguinte, você traça uma meta aqui, aí daqui a pouco você se desvia, o seu olhar você está pensando já em outra coisa, e a meta vai ficando esquecida. Aí depois você vê uma outra pessoa com uma outra metodologia que você vai querer seguir. Gente, esquece isso. Foca no que depende de você, que eu tenho certeza que você vai conseguir realizar tudo o que você quer, tá? Vamos para a nossa live. Pessoal, o seguinte, a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação, comunique-se, tá? Referente à comunicação, nós temos três categorias que você pode se enquadrar. Pessoas que constroem e prosperam, presta atenção nisso, ó. Pessoas que constroem e prosperam, pessoas que estagnam no mar da mesmice e são impotentes diante das mudanças, ok? Ou na pior das categorias, aquelas que usam palavras para destruir tudo ao seu redor, incluindo a sua própria existência. Quero te perguntar o seguinte, o que você tem comunicado para você mesmo, tá? Pessoal, se você comunica algo positivo para você ou algo negativo, você está certo das duas formas, tá? Se você acredita que você pode realizar e acredita que não pode realizar, você está certa, tá? Você vai escolher o que você quer. Da duas formas, você está certa, tá? E assim, o que você tem comunicado para você? Você tem comunicado coisas boas, você tem comunicado que você vai ser uma confeiteira de sucesso, que você vai se estudar, que você sim vai correr atrás, você tem comunicado que você vai prosperar sim, gente. O mundo está aí para ser conquistado. Tem tanta coisa linda que a gente pode conquistar e a gente fica nesse mar de mesmice, fica nesse mar de só reclamação. E quando que as coisas vão acontecer, gente? Quando que você vai, de uma vez por todas, gente, desculpa a palavra, mas quando é que você vai tomar vergonha na cara, sabe? E agir em favor daquilo que você acredita. Pessoal, às vezes são umas palavras duras que têm que ser ditas, porque as pessoas precisam acordar. O mundo está aí cheio de possibilidades. Eu, quando comecei há 15 anos atrás, eu não tinha o Instagram, eu não tinha o Facebook, não tinha a rede social. O que tinha era o Orkut e assim eu nem conseguia me comunicar no Orkut direito, tá? Tinha aquelas comunidades lá, que eu acho que as pessoas criavam, né? Até esqueci lá o nome que se falava, quando a pessoa criava uns grupos assim, né? Mas enfim, o que que você tem comunicado pra vocês? São coisas boas, são coisas ruins? E você tem ficado o quê? Você tem ficado impotente diante das situações? Você tem ficado paralisado? Como é que você tem lidado com as situações que têm acontecido no seu dia a dia, na sua vida? Você tem, você está como protagonista e está enfrentando tudo, como uma pessoa madura, como um adulto, não como uma criança que reclama de tudo. Ou você está reclamando de tudo. Pessoal, o que a gente comunica pra gente, o que nós comunicamos pra nós mesmos, tem um poder absurdo. Eu não sei se você já ouviu, mas a minha mãe sempre falava, minha avó falava que a palavra, ela tem poder. E realmente tem poder. Se você acreditar que você é capaz de fazer alguma coisa, maravilha, perfeito. E se você acha que você não é capaz de conquistar algo, você está certo da mesma forma. Tá? Só que eu estou aqui pra abrir os seus olhos e falar que você sim é capaz de fazer, basta você ter foco, basta você ter disciplina. Marcos falou aqui uma grande verdade, aquilo que controla nossos pensamentos acaba nos controlando. E o que tem controlado o seu pensamento? É você ou a sua mente que tem te controlado? Pessoal, eu sei que é um trabalho muito difícil, é um trabalho muito árduo quando a gente tem que fazer a mudança em nós mesmos, sabe? Mas eu quero te falar aqui que essa mudança precisa acontecer e eu tenho certeza que quando acontecer, você vai ver que valeu a pena. Pessoal, às vezes parece que o problema é tão gigante, porque a gente foca nele como uma coisa assim absurda, em vez da gente procurar possibilidades, em vez da gente procurar outros caminhos, que a gente possa seguir e resolver aquele problema. A gente não, a gente simplesmente quer focar no problema, foca no problema. Ai meu Deus, é isso, é aquilo, é aquilo outro, sabe? E cada vez eu ficando maior. E quando você parar, analisar toda a situação e você perceber que você pode sim, você tem responsabilidades, você tem possibilidades pra você resolver aquilo, você vai ver que o problema vai se tornar tão pequeno. quando você, quando você, quando você resolver, sabe? Quando você determinar que você pode, gente, você pode, pode sim. Eu gosto sempre de falar da minha vida porque eu acho que, por muitas vezes, gente, eu sempre reclamava da minha vida, do que eu passava, do que eu passei. Hoje eu entendo que tudo que eu passei foi necessário pra chegar aonde eu cheguei. Eu nasci no Maranhão, numa cidade chamada Alcântara, até mandar um beijo pro meu Maranhão maravilhoso que eu tô morrendo de saudades. Falou de outubro, beijo pra você. Gente, eu nasci no interior do interior do interior. O interior que eu nasci era um dos mais pobres do Maranhão. Imagina a pobreza na década de 90, que assolava o Maranhão quando lá, qual a política que eles tinham lá, gente? Era muito sinistro. Então a gente vivia basicamente do que a gente fazia na roça, sabe? Mas eu sempre acreditei que eu podia chegar aonde eu quisesse, porque se eu tivesse coragem, determinação, ação, disciplina, foco... Pessoal, essas são coisas que você precisa ter pra você chegar aonde você quer. E não é achar que você vai conseguir isso da noite pro dia. Não, isso tudo é um processo. Você tem que confiar no processo. Eu ouvi essa frase uma vez do Endo Carvalho, nunca mais esqueci. Você precisa confiar no processo. Porque às vezes as coisas não vão nem sair da forma que a gente imagina, da forma que a gente quer. Mas aí a gente tem que ter aquela autorresponsabilidade e assumir de fato aquilo que nos acontece é exatamente culpa... É exatamente culpa nossa. Sabe? Não adianta a gente ficar aí colocando terceiros como culpados. Ou você assume a responsabilidade da sua vida... Ou o pessoal... Eu não tenho... Gente, ou você assume ou nada vai acontecer. Essa é a sua única oportunidade, a sua única chance. Você tem duas opções. Assumir a autorresponsabilidade da sua vida... Ou deixar a... Deus dará. Sabe? Deixar aí as coisas acontecerem. Algo importante. Se você não sabe o que você quer... Se você não sabe pra onde você vai e aonde você quer chegar... Pessoal, aquilo que te vier acontecer... Tá de boa. Se você não sabe aonde você quer chegar... Qualquer lugar serve. E eu quero te perguntar... Você sabe aonde você quer chegar? Ou você simplesmente vai deixar a sua vida passar? E vai deixar aí as coisas acontecerem da forma que tem que acontecer? Não! Não! Para com isso. Vamos quebrar essa crença de que... Ah, tá nas mãos de Deus. Pessoal, tenho certeza... Creio muito nisso, tá? Que Deus tá lá de cima... Vendo todo mundo e nos abençoa... Gente, você não tem... Hoje, tá? Eu acho que é o tempo mais fácil... Pra você prosperar e ganhar dinheiro, tá? Eu acho que não teve tantas possibilidades... Como a gente tem hoje. De verdade, gente. Então, assim, vamos aproveitar essas oportunidades, sabe? É necessário a gente aproveitar. Não adianta a gente deixar passar que as coisas não vão fluir. De verdade. Vamos lá, ó. Tem um exercício aqui pra vocês. Vamos ver se o computador colabora dessa vez, sim. Aqui, ó. Sinceramente, como você tem usado as suas palavras? Para construir? Para destruir? Ou para manter a sua profissão do mesmo jeito? Conta pra mim. Diz aqui, ó. Ou você... Se você anotou aí as perguntas... Oi, Regina. Boa noite. Seja bem-vinda. Responde aí pra mim. Como é que você tem usado as suas palavras? Para construir, destruir? Ou para manter a sua profissão do mesmo jeito? Fala pra mim. Ou então fala pra você mesmo. Porque, como eu tenho que falar pra vocês... Toda a nossa... Toda a nossa comunicação... Tudo aquilo que a gente comunica pra gente... Tem um peso muito grande, gente. Então, assim, ó. Tenta comunicar... Coisas que sejam verdadeiras, sabe? Coisas que sejam boas. Começa aí a profetizar que você vai ser, sim, uma compreiteira de sucesso. Que você vai, sim, viver da confeitaria. Algumas pessoas podem até pensar assim... Nossa, Mário fala muito de confeiteira de sucesso. Mário fala muito sobre prosperidade. Porque eu acredito nisso. Porque eu vivo isso. Tá? Quando eu comecei na confeitaria... Há um tempo... Há 15 anos atrás... Gente... Eu não tinha nenhum tipo de possibilidade. Mas eu fui atrás. Meu primeiro curso foi o curso da Wilton. Daquele de três módulos. Quem pagou foi a minha mãe. No último módulo a gente não tinha dinheiro pra comprar os materiais. Eu assistia as pessoas fazendo o trabalho delas. E eu sem fazer o meu porque eu não tinha dinheiro pra comprar o material. E você acha que eu desisti? Claro que não. Aquilo foi só uma fase. Não tinha naquela época. Mas aquilo não ia determinar o meu futuro. Não ia determinar aquilo que eu queria ser. Sabe? Quando eu comecei também... Eu fiz vários confletos. Naquela época eu não tinha internet direito pra gente poder se comunicar. Não tinha aí o Instagram como uma ferramenta maravilhosa que você tem na palma da sua mão. Eu simplesmente imprimi uns confletos e saí colando-se nos postes. Colando-se nos postes. Fiz uma placa enorme. Coloquei lá no muro da minha casa. Vocês não tem ideia da quantidade de trote que eu recebia dos vizinhos, dos garotos da rua. Sabe? Que às vezes eu estava em frente à minha casa e simplesmente pegava um número e ligava passando o trote pra mim. Sabe? Era ruim? Claro que era ruim. Mas eu sempre sabia onde eu queria chegar e aquilo não ia me parar. Eu sabia que aquilo fazia parte do processo. E o que acontece é que a gente não foca no processo e a gente acaba criando uma mente desistente. Acaba criando uma mente muito fraca. E não é isso que eu quero pra vocês. Eu tenho a certeza, eu acredito muito nisso, fielmente, que tem se levantado um exército de confeiteiras fortes. Um exército de confeiteiras que não reclamam do preço do leite condensado. Amado, se o preço do leite condensado está alto, ok, que ele esteja alto, você vai incluindo o preço do seu cliente. Não tem pra onde você correr. Sabe? Vai ao supermercado. Quando você dá o valor pra seu cliente, vamos dizer assim, ó. Você deu o valor pra ele esse mês de, sei lá, um bolo seu custou 250 reais. E o leite condensado, vamos dizer, custava 4 reais. Daqui a 3 meses, o leite condensado vai estar 5 reais. E o seu valor do seu bolo aumentou um pouquinho. Pessoal, o seu cliente, ele vai no supermercado, ele faz compra, ele sabe os valores que estão as coisas. Então, quando você passar o orçamento pra ele, quando você passar o novo valor pra ele, você simplesmente fala, ó, sofreu uma alteração, porque os preços dos produtos, dos insumos, sofreram alteração também. Não adianta você ficar igual uma desesperada, Ah, o leite condensado aumentou, o cliente não vai querer pagar. Ele não vai pagar se você não se posicionar como uma confeiteira profissional. Aí ele não vai pagar. Mas a partir do momento que você se porta como uma confeiteira profissional, a partir do momento que você educa o seu cliente, gente, ele vai pagar, seja lá o preço que você colocar, ele vai pagar. Eu tinha essa mentalidade. Quando alguém me perguntava o preço de alguma coisa, eu começava a me tremer. Porque eu ficava com medo de dar valor. Eu ficava com medo de dar a pessoa a achar caro. Hoje em dia, gente, ó, é mamão com açúcar. Leite me pede o sarmento, manda um e-mail, ó, já é automático, ó, tá, 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 ó. Converso lá, apresado cliente, muito obrigado pela sua, pela, é, por ter, sabe, enviado mensagem. Agradeço lá a ele por ter me procurado, por ter confiado no meu trabalho. E simplesmente eu dou o meu orçamento. Se ele fechar, maravilha. Mas se ele não fechar, gente, tá tudo bem também. Ele vai procurar uma outra pessoa que esteja dentro do orçamento dele. Mas não fica aí preocupada, a louca, que o cliente não vai pagar. Antes de qualquer coisa, você precisa se comunicar. Você precisa comunicar pra si mesmo que você é uma confeiteira profissional. Que não é porque você trabalha na cozinha da sua casa que você vai deixar de todas as formas bagunçadas. Que é isso, para com isso, claro que não. O fato de você trabalhar na cozinha da sua casa não te diminui de forma alguma, tá. Isso só não chegou ainda a oportunidade de você passar pra uma outra cozinha. Mas pra você passar pra uma outra cozinha, só depende única e exclusivamente de você. Porque se você tiver autorresponsabilidade, como eu falei, se você tiver o foco, se você saber exatamente onde você quer chegar, você simplesmente vai trabalhar pra isso, tá. Mas o que acontece é que as pessoas querem desistir, querem tudo fácil. Geração micro-ondas, coloca três minutos no micro-ondas e tá pronto. Pessoal, esquece isso. O que vem fácil, vai fácil, tá. Tudo que precisa ser conquistado é com luta, sabe. É com obstáculo, é com pontapé. É, gente. Tudo que vem, tudo que demanda uma glória maior, tudo que demanda, sabe, um esforço maior. Gente, a vitória também vai ser maior. Tá, e hoje eu tô falando aqui pelos cotovelos adoidado. Exatamente, Dona Muti, não se desvalorizar mediante alteração dos preços. Gente, o leite condensado pode estar 10 reais a lata. Eu não vou me alterar por conta disso. Tá, porque da mesma forma que tá sofrendo alteração dos insumos, o meu valor também vai sofrer alteração. Por isso que eu tenho uma tabela, por isso que eu faço a minha ficha técnica. E toda vez que tem alteração de valores com insumos, eu refaço a minha ficha técnica pra saber quanto eu tô gastando naquele bolo. E simplesmente eu incluo dentro do meu orçamento. Tá, então assim, ó. Em vez de sofrer, em vez de ficar se comunicando, em vez de você comunicar pra você mesmo que o leite condensado tá ruim, que o cliente não vai pagar esse preço, comece a comunicar coisas boas, comece a comunicar, ó, independente do preço dos insumos, eu vou continuar vendendo os meus bolos, porque eu sou uma confeiteira profissional. Boa! Marcos falando aqui sobre o filme A Procura da Velocidade com o Smith. Vocês já viram esse filme? Se não, vejam. Pessoal, outra coisa, comunique pra você não por destruição, porque da forma que você... Às vezes a gente comunica umas coisas pra gente mesmo, que a gente acaba se destruindo. A gente começa a falar umas coisas sobre nós mesmos, sabe? E as coisas acabam sendo verdades pra você. Então comece a comunicar coisas boas pra você. Esquece aí de falar que você não é boa o suficiente, que você acha que não vai chegar. Para, não. Comece a comunicar assim, eu sou boa o suficiente, sim. Chega o Jana Boulos, tudo bem? Pessoal, eu uso um planner, tá? E a Jana Boulos perguntando, como o preço fica? Jana, se inscreve na aula do dia 16 de março. É uma aula 100% online e 100% gratuita. Eu vou dar pra vocês 11 passos pra vocês faturarem mais de 6 mil reais. Só com a confeitaria. Se vocês seguirem todos esses passos a passo, toda essa metodologia que eu vou passar pra vocês, o jogo de vocês vira. A chave vai virar. Tá? Então assim, ó, dia 16 de março. Próxima terça-feira eu vou dar uma aula 100% online, 100% gratuita, sobre vendas, sobre precificação. Vou ensinar vocês a estruturarem um bolo de andar, tá? É só se inscrever. Lá na minha bio tem um link, se inscreve lá. Tá bom? Que eu quero ver todo mundo lá naquela aula, que eu quero ajudar o máximo possível de pessoas. Maravilha? Outra pergunta aqui, gente. Ó, você tem falado mal da confeitaria, da sua profissão, dos seus clientes? Hum? Tem falado? Tem falado aí que confeitaria não dá dinheiro? Tem falado que a profissão de confeitaria aí tá muito saturado? O que você tem comunicado aí sobre isso? O que você tem comunicado sobre os seus clientes? Sabe? Na aula do dia 16, pessoal, a gente vai falar sobre... A gente vai te dar algumas realidades. O que eu vejo muita gente perdida é o seguinte, sobre valores mesmo. Antes de qualquer coisa, você precisa definir um público-alvo. Você precisa definir um público-alvo. Por quê? Porque você definindo um público-alvo, você consegue definir a base dos valores dos seus produtos. Porque assim, ó, eu trabalho com a classe A, tá? Pessoas que pagam bem, pessoas que são exigentes, mas que ao mesmo tempo elas pagam, tá? Então, não me preocupo com isso. Quando você não... Quando você não traça aí que tipo de cliente você quer, qual é o seu público-alvo, você fica exatamente perdida. Porque, vamos dizer assim, você traça que o seu público é... Você não traça o seu público. Aí a sua vizinha quer comprar o seu bolo, ela acha caro. Aí o outro seu amigo quer comprar o seu bolo, ele acha o preço mais ou menos. E você fica nessa perdida. Aí, às vezes, o cliente classe A quer comprar o seu bolo, mas ele acha muito barato. E aí ele desconfia. Nossa, esse bolo é muito barato, tem alguma coisa aí de errado, tá? E aí o que acontece? Você não ganha cliente nem de um lado e nem do outro. Quando você define uma persona, quando você define um público-alvo, É muito mais fácil pra você vender, é muito mais fácil pra você se comunicar. Logo de começo, eu sempre falei, eu quero trabalhar pro público-alvo. Comecei a trabalhar pro público-alvo? Claro que não. Comecei a trabalhar lá pros vizinhos, pro pessoal da minha igreja, mas eu sabia que eu queria trabalhar pro público-alvo. E fui galgando, 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 e eu trabalho simplesmente pro público-alvo. E assim, por isso que eu falo, você precisa determinar aí o público que você quer trabalhar, porque é muito importante. E sobre isso a gente vai falar na aula do dia 16, que eu tô tão ansioso por essa aula, porque eu tenho certeza que vai virar a chave de muita gente, de verdade. Vocês vão ver, gente, que tem tantas possibilidades pra você fazer um comercial ativo, pra você ter clientes de várias formas, de várias maneiras, através de Instagram, através de WhatsApp, através de Facebook, através de indicação. Você só precisa trabalhar essas ferramentas de forma correta. Só isso que você precisa fazer. E no dia 16 eu vou te dar esses 11 passos que vai mudar a tua vida. Pessoal, aqui ó, você já teve uma ocasião na confeitaria, onde você viu o poder da palavra se manifestar de forma poderosa? Comenta aqui pra mim se você já teve alguma ocasião na confeitaria, onde você viu o poder da palavra se manifestar de forma poderosa. Eu, Mário, praticamente já vivi isso, e eu vivo todos os dias da minha vida. Pessoal, não ache vocês que eu sou maioral, sou grandão, sou fodástico, porque não é nada disso. Eu tenho meus momentos bons e também tenho meus momentos ruins. Só que a diferença tá no que você faz com os seus momentos ruins. A diferença não é aquilo que acontece com você. O problema não está no que acontece com você, e sim naquilo que você faz com o que te acontece. E aí quando acontece algo pra você, você começa a se comunicar pra você mesmo coisas ruins, coisas negativas, coisas que não vão te ajudar a chegar a lugar nenhum. Tá? Então assim, ó, presta atenção naquilo que você tá comunicando pra você mesmo quando coisas ruins acontecem com você. Não existe fracasso. Coloca isso na sua cabeça. Não existe fracasso. Existem resultados. Eu sempre falo isso, praticamente todas as lives eu falo, porque é coisa que eu acredito. Não existe fracasso. Existem resultados. Se você não tá tendo os resultados que você quer, é porque as suas ações não estão de acordo. Tá? Então aí cabe a você fazer uma alta análise e ver onde você tá errando, corrigir a rota e prosseguir. Certo? Quero falar um negócio pra vocês, ó, sobre isso daqui também. O poder da palavra se manifestar de forma poderosa. Eu sempre... Eu comecei a trabalhar muito cedo no Hotel Fasano. Tá? Eu entrei no Hotel Fasano, gente, com 19 anos. Eu entrei como ajudante de cozinha. Presta bem atenção nisso. O Hotel Fasano é um dos maiores hotéis do Brasil e tá aí já indo pro mundo. É um hotel cinco estrelas maravilhoso. Perfeito. Foi onde eu comecei a trabalhar, que foi uma grande escola pra mim. Eu entrei lá como ajudante de cozinha, ganhando 600 reais por mês. E nessa época eu já morava sozinho. Então eu tinha que pagar aluguel, eu tinha que pagar minha luz, eu tinha que pagar as minhas compras. O pessoal tinha época que eu não tinha dinheiro nem pra comer. Pra vocês terem ideia. Mas eu sempre acreditei naquilo que eu queria. E eu sempre profetizei de forma muito enfática que eu ia ser um confeiteiro renomado, que eu ia trabalhar pra pessoas importantes. E que eu ia fazer bolos pra pessoas artistas. Pessoal, eu deixei ir e passava. Deixei ir. Era meio que matutão, sabe? Não tinha muito conhecimento de nada, mas seguia ali o meu caminho. E as coisas simplesmente começaram a acontecer pra minha vida. Um indica pra outro, um indica pro outro. Pessoal, pra vocês terem ideia, eu fiquei no Grupo Fasano durante 10 anos. Comecei como ajudante de cozinha. Depois de 2 anos recebi uma promoção pra confeiteiro C. E fui galgando. Quando eu saí do Fasano, com quase 5 anos do Fasano, eu saí como chefe de confeitaria pra chefiar um restaurante pra chefiar um restaurante do Grupo Fasano, que era o restaurante Gero. E nesse restaurante era como se fosse uma fábrica. Eu chefiava todas aquelas pessoas daquele restaurante pra poder distribuir as sobremesas pros outros restaurantes. Você tem ideia como as coisas acontecem, como as transformações acontecem? Eu entrei como ajudante de cozinha ganhando 600 reais e saí como chefe de confeitaria. Mas por quê? Porque eu acreditei, porque eu foquei, porque eu me dediquei. E hoje, pessoal, não tem coisa mais linda. Hoje, a minha empresa, a minha patisserie, fornece bolo pro hotel que eu trabalhei. Gente, olha que coisa mais linda. Hoje, a minha empresa fornece bolo pro um dos melhores hotéis do Brasil. Pra vocês verem como a palavra tem poder, como aquilo que a gente comunica pra gente tem poder. Então, toma muito cuidado com o que você diz pra você. Começa aí a fazer uma alta análise, perceber de verdade se você tá dizendo coisas boas ou coisas ruins pra você. Porque aí eu tenho certeza que isso vai fazer muita, muita diferença na sua vida. Sabe? Começa a profetizar coisas boas. Começa a enfatizar coisas boas. Sabe? Começa aí a manifestar coisas boas. A gente precisa, sim, manifestar coisas boas. Deixa aí a... O mundo já tá tão ruim, o mundo já tá tão cheio de problemas, o mundo já tá tão cruel com essa pandemia louca, sabe? Então, assim, ó, começa a profetizar aí coisas legais pra você, pra sua família, sabe? Porque coisas lindas vão acontecer pra você. diz aqui pra mim... Diz aqui pra mim... Gente, ó, vou falar um negócio pra vocês. Eu tô cansado. De verdade. Acordei muito cedo. Gente, em tudo que eu falo aqui é pra poder incentivar vocês, pra poder motivar vocês. Não tô falando nada aqui pra me engrandecer de forma nenhuma, tá? Eu só quero que o meu testemunho, eu só quero que a minha história de alguma forma sirva pra vocês pra como um trampolim, como uma ponte, sabe? Como um farol pra poder te ajudar. Eu tenho... Eu fico muito triste quando... Eu vejo as confeiteiras simplesmente desistindo da confeitaria porque pensam um monte de coisa a respeito da confeitaria, começam a comunicar um monte de coisa errada, sabe? Simplesmente não para ali cinco minutos pra analisar toda a situação, pra ver se pode contornar aquela situação simplesmente que é... Que é... Simplesmente que é... Não... Simplesmente fica focando no problema, sabe? Sem focar ali na solução e isso é um grande problema. Quando eu decidi que eu queria poder ajudar as pessoas através do meu trabalho, através da minha história, através daquilo que eu faço, eu sempre tive em mente o seguinte, eu não vou ensinar apenas receitas porque receita não faz uma confeiteira de sucesso. Receita você entra no Google e pega. Receita você vai lá no YouTube e tem os montes, tá? Tão importante quanto fazer uma receita, quanto fazer um bom bolo, quanto fazer um produto, é você ter uma qualidade emocional, é você ter uma estrutura emocional legal, é você ter tempo pra sua família, é você ter tempo pra você viajar, pra você curtir a sua vida, ou você acha que a vida é só trabalhar. Não é, gente. No começo vai ser difícil com toda certeza, pessoal, como qualquer outra coisa vai ser difícil. Mas depois você vai ver que as coisas vão começar a mudar pra você e você, de fato, vai começar a viver a vida que você queria. Mas pra isso, você precisa acreditar, você precisa comunicar pra você mesmo que você pode, que você é capaz. mais, ok? Então, assim, ó, a partir de hoje, tá? A partir de hoje, você não vai mais comunicar coisas ruins pra você. Quando o seu pensamento vier algo ruim, algo que você sabe que você vai ficar triste, ó, automaticamente já lembra esse, ó, eu preciso comunicar coisas boas pra mim mesmo. Sabe? É... Coloca uma música que te alegra, sabe? Vê algum vídeo que te coloque em alto astral, alguma música agitada. Eu, toda vez que eu tô... Vou deixar lá a vi salva, tá, gente? Toda vez que eu tô triste, que eu tô assim um pouquinho pra baixo, eu sempre coloco o Beyoncé pra eu ouvir, gente. Tô contando meus segredos pra vocês, hein? Por quê? Porque eu acho a Beyoncé fantástica, ela tem um trabalho maravilhoso e o trabalho, todo o sucesso que ela tem foi resultado do trabalho que ela teve. Você tem ideia do que é você ensaiar mais de 16 horas por dia? Mais de 16 horas por dia ensaiando pra você fazer uma única apresentação durante sete meses? Você tem ideia do que é isso, gente? É trabalho duro, sim. Sabe? Ela tá onde ela tá porque ela trabalhou duro pra isso. Então, assim, quando eu tô triste, boto no Beyoncé lá que daqui a pouco eu começo a me movimentar e eu começo a comunicar coisas boas pra mim e falar assim, não, eu tô errado. O negócio é ir pra frente mesmo. É focar na solução e não no problema. E tá tudo bem, gente. Sabe? O que você gosta de ouvir, hein? Bota aí quando você começar a ficar triste, quando você começar a ficar desanimado. Procura ter gatilhos, isso é muito importante. Quando você começar a ter... Quando começar a vir pensamentos ruins na sua cabeça, quando você começar a comunicar coisas ruins, tenha um gatilho muito rápido de procurar coisas pra fazer que te alegram, sabe? Que te coloquem pra cima. Todo mundo aqui já teve namoradinho, já se apaixonou, já sofreu por amor. É uma história que não tem nada a ver, né, gente? Mas vocês vão entender o contexto. E às vezes, o que acontece? A gente fica se martirizando. Sabe que a pessoa nos magoou, sabe que a pessoa nos entristeceu. E o que a gente faz? A gente coloca uma música que lembra simplesmente a pessoa que a gente gostava e a gente começa a chorar, começa a ficar desesperado. E tem que ser totalmente ao contrário. Quando isso acontecer, você tem que ir pra um outro caminho que te coloque pra cima e não mais pra baixo. Combinado? Vamos começar agora a comunicar coisas novas pra vocês. Gente, eu vou falar pra vocês que eu falei assim, olha, eu acordei muito cedo hoje às seis, vocês sabem que a gente tá na gravação aí do meu curso, que por sinal tá ficando fantástico. Vai ser um curso lindo, tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. E tem sido difícil, gente. Não tem sido fácil, não. Tem sido uma luta ali travada, porque a gente precisa gravar, preciso fazer as minhas encomendas, eu preciso estudar pra poder estar falando aqui com vocês na live, eu preciso ler, eu preciso... É muita coisa junta. Só que... Oi, oi, remarque, já te respondo, tá? Só que, eu sei que tudo isso é necessário pra chegar onde eu quero, eu sei que eu preciso trabalhar, eu sei que eu preciso enfrentar as câmeras, eu sei de tudo isso, e o que eu faço? Você começa a comunicar coisas boas pra mim falando o seguinte, isso é necessário, Mário, só confia no processo e vai. Só confia no processo e vai. Só confia no processo e vai, porque uma hora vai acontecer. Gente, se não acontecer, não tem problema, eu paro e faço um outro caminho até isso que eu quero acontecer. Eu tenho aqui nas minhas mãos um mundo de possibilidades, você já parou pra pensar o quão abençoado você é? Já parou pra pensar o quanto de possibilidades você tem na sua mão? Você consegue enxergar bem, você consegue falar, você consegue ouvir, você consegue se comunicar, você consegue respirar, gente, você consegue pensar, você tem ideia do poder que o ser humano tem e às vezes a gente fica perdendo tempo reclamando, comunicando coisas ruins pra gente, tá na hora de parar, gente, de uma vez por todas. Eu tenho certeza que você vai se tornar uma confeiteira de sucesso, uma confeiteira forte, porque eu acredito que tem sim se levantado aí uma geração de confeiteiras fortes que vão lutar pelos seus objetivos e que vão conseguir, tá? Se você acredita nisso, coloca aqui embaixo no chat pra mim, ó, eu acredito. Coloca, vai, eu acredito. Ó, a dona muito fala, eu também gosto de ouvir músicas de alto astral e vídeos motivacionais, eu também adoro. A Regina perguntou pra mim se eu já fiz o curso com o Paulo Vieira do Método 6, não fiz, mas eu tenho o livro dele e as lives têm sido inspiradas no livro do Paulo Vieira, O Poder da Ação, que é um livro maravilhoso. Aliás, é uma indicação pra vocês aqui, ó, comprem, assim que vocês tiverem, tiverem oportunidade, comprem o livro O Poder da Ação do Paulo Vieira, que é um livro fantástico, eu acho que vai ser perfeito. Ó, a Helena Castro falou aqui, ó, meu filho foi frentista, hoje é dono de academia, você tá vendo? Por quê? Porque ele acreditou e trabalhou pra isso. não adianta simplesmente a gente acreditar e não fazer. Tudo acontece por meio da ação, gente, seja positivo ou negativo. Se você agir de forma positiva, vai te acontecer coisas positivas, pode até te acontecer coisas negativas, mas isso faz, faz parte, tá? A Nadia está pedindo aqui a minha bailarina que tá aqui atrás de mim. Ana, isso daqui não é uma bailarina não, isso daqui é um prato de bolo, olha que lindo que ele é. Boa, Dona Mute, O Poder da Ação do Paulo Vieira. Compre esse livro, façam os exercícios que tá lá, porque vocês vão ver que vai ter uma grande virada aí na vida de vocês. Pessoal, desde já eu quero muito agradecer aqui a presença de vocês, eu me alegro demais, tem sido uma transformação muito grande, acredito que não só na vida de vocês, mas na minha vida, porque eu tenho feito coisas que eu achei que não seria capaz de fazer, mas muito obrigado aí pelo carinho de vocês, eu espero realmente do fundo do meu coração que tenha te ajudado de alguma forma. Amanhã, a gente vai ter live também, só que amanhã vai ser uma live mais descontraída, uma live mais tranquila. Eu tô pensando no que eu vou ensinar pra vocês amanhã, eu tô procurando aí se eu vou ensinar um bolo, alguma sobremesa bem legal pro dia da Páscoa, eu acho que eu vou até fazer uma, acho que não dá tempo de fazer uma enquete pra ver aí o que eu vou ensinar pra vocês, mas vai ser uma receita, tá? Pra gente dar uma descontraída aí pra você poder fazer no domingo pra sua família, tá? Uma live com muita técnica, tá vendo? Que aqui tem muita porrada, tá? Tem muita porrada, mas também tem muita coisa, tem muita receita, tem muita técnica, tem que ser um equilíbrio, gente. Não adianta eu só passar receitas pra vocês, não adianta eu só passar técnica pra vocês e vocês terem a mente fraca e vocês terem aí a mente desistente que quando acontece um problema, sei lá, quando o bolo quebra ou quando uma sobremesa não sai do jeito que você quer, você pensa em desistir, sabe? Coloca na cabeça que tudo é equilíbrio, tá? Ao mesmo tempo que eu tô aqui meio que dando, não é porrada que eu quero dizer, mas meio que abrindo o olho de vocês de uma forma mais, sabe? Uma forma mais hard, mais pesada, sabe? Porque eu acredito que você sim pode qualquer coisa, tá bom? Isso, Marco, muito obrigado. Coisas necessárias, verdade que mudam a mentalidade. É exatamente isso. Tô passando pra vocês coisas que são necessárias, coisas que fizeram diferença na minha vida de confeiteiro. porque se eu tivesse focado apenas em receitas e apenas em técnica, eu não tinha me tornado a pessoa que eu sou hoje, tá? Eu teria me tornado uma pessoa muito fácil de existente e não é isso que eu quero pra vocês, tá bom? Boa, Marcos! Fabio, conhecimento, prática e repetição, tá gente? É isso, conhecimento, prática e repetição. Beleza? Beijo pra vocês, não se esqueçam de se inscrever na aula do dia 16, a aula 100% online, 100% gratuita, onde eu vou te dar 11 passos pra você seguir e tenho certeza que vai mudar a sua vida. Se você tiver o conhecimento que eu vou passar pra vocês, tá? No dia 16, que vocês vão precisar praticar, certo? E se vocês manterem a constância, gente, o mundo é o céu, o mundo é o céu, o limite, o céu é o limite pra vocês, ó, conhecimento vocês vão ter que eu vou passar no dia 16, vocês vão precisar praticar e vocês vão precisar ter constância, só isso que vocês vão precisar fazer, gente, que as coisas vão começar a acontecer, tá? Gratidão aí pela vida de vocês, muito obrigado, beijo pra vocês, pra se inscrever só e ir direto lá na minha bio, que o link tá lá pra você escrever, cadastre o seu e-mail, entra lá no grupo do WhatsApp e vamos bombar e vamos mostrar pra esse mundão aí que confeitaria dá dinheiro sim e que você vai ser sim uma confeiteira de sucesso, você sim vai fazer parte dos 5% das confeiteiras que realmente estão ganhando com a confeitaria no Brasil, aliás, você vai fazer parte e a gente vai aumentar essa porcentagem, porque eu acho um desaforo, gente, apenas 5% de confeiteiras no Brasil ganharem, viverem de confeitaria, eu fico por dentro remoendo esse tempo inteiro, eu falo, gente, não é possível, é muito poucas confeiteiras ganhando realmente dinheiro e a gente tá aqui pra isso, vou mudar essa mentalidade de uma vez por todas. valqueira, pra você se inscrever, você pode se inscrever através do seu e-mail lá na minha bio, lá no meu perfil, clica lá no linkzinho azul que vai aparecer lá pra você, cadastre o seu e-mail, vai lá no seu e-mail na sua caixa de entrada, abre o e-mail que você vai receber em meu nome e faz a confirmação. Pessoal, é muito importante que vocês façam essa segunda confirmação pra vocês de fato estarem inscritos. Tem muita gente que se inscreve, mas não abre o e-mail que eu mando pra vocês, que a minha equipe na verdade manda. E isso, aí o que acontece, se você não fazer essa segunda confirmação, você não vai conseguir receber o link no dia da aula, porque a aula não vai ser aberta, vai ser através de um link que você não vai receber através do WhatsApp ou através do e-mail, tá bom? Então é isso, gente, uma ótima sexta-feira pra vocês, um maravilhoso fim de semana, cheio de expectativas, cheio de coisas boas, começa aí a comunicar muitas coisas boas pra você, prosperidade, sabe? Coisas boas na confeitaria e eu tenho certeza que vai acontecer, tá? Que vocês tomem posse disso tudo e o céu é o limite, ok? Beijo pra vocês e a gente se encontra amanhã.